O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, na tua tcheca, naquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho, pra te levar na suíte, tá? Isacaribete, Isacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das perigete Isacaribete, Isacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das perigete Vai balançando, com menos piranha, passando os rostoso nas xerecas Alça piranha, alça piranha, alça piranha Tiakanha, alça piranha, alça piranha O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, na sua tcheca, naquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho, pra te levar na suíte Iza Carimbete, Iza Carimbete É o trenzinho das Putiane, é o trenzinho das Periquete Iza Carimbete, Iza Carimbete É o trenzinho das Putiane, é o trenzinho das Periquete Vai balançando, a ombro das piranha passando, roçando a xereca Vai balançando, a ombro das piranha passando, roçando a xereca Nossa piranha, nossa piranha, nossa piranha, nossa piranha Não se acanha, nossa piranha, nossa piranha Iza Carimbete, Iza Carimbete, que comanda a porra toda Fique bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu vidinho Fique bem cheiroso, bem trajado a xereca